Olá, este é o Devocional Fé, Esperança e Amor. É muito bom estar aqui com você mais uma vez neste dia e eu quero ler com você hoje Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27, onde está escrito Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína O tema da nossa reflexão de hoje é este Ouvir e praticar a palavra O Senhor Jesus está encerrando o Sermão do Monte Você tem aqui registrado no Evangelho segundo Mateus do capítulo 5 até o término aqui do capítulo 7 o Sermão do Monte Eu considero este o maior e o mais importante sermão registrado nas escrituras Até porque quem é o que faz esse sermão? O pregador dos pregadores O nosso supremo pastor O nosso Senhor Jesus Mas ele quando estava terminando o Sermão do Monte Ele utiliza como que contando uma parábola sobre os dois fundamentos A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia Qual é a diferença que ele faz analisando esses dois fundamentos? Ele chega a dizer assim Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica É comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha E ele também diz Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras mas não as pratica É comparado ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia As duas casas de acordo com a parábola enfrentarão as mesmas adversidades Ventos fortes, tempestades, os rios transbordando Mas há uma diferença consideravelmente grande entre as duas realidades E por que é diferente? Porque uma casa foi edificada sobre a rocha E a outra sobre a areia O que isso tem a ver comigo e com você neste dia? Certamente até aqui, já estamos no mês de setembro Escutamos maravilhosas pregações na palavra de Deus Você que tem ido à igreja regularmente Você que tem recebido reflexões bíblicas Como esta que você está recebendo agora Através dos meios digitais Tem sido edificado na palavra Ontem, por exemplo, domingo Foi um dia muito especial Particularmente falando da nossa querida e amada igreja presperiana da Lapa Deus falou ao nosso coração Tanto no culto pela manhã Quanto no culto da noite Você ouviu a palavra de Deus A pergunta que não quer calar é esta E agora? O que você fará com aquilo que o Senhor falou ao seu coração Neste último final de semana? Você apenas será um ouvinte da palavra? Ou você colocará em prática a palavra de Deus? Por isso que o Senhor Jesus, encerrando o Sermão do Monte Ele faz essa comparação Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica É um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Um fundamento sólido e firme Mas aquele que escuta a palavra de Deus Mas não pratica a palavra de Deus É apenas um ouvinte da palavra Ele é comparado com um homem sensato Como tem sido a sua vida em relação Aquilo que Deus tem falado a você? Eu gosto muito de uma pergunta que está lá em Isaías 53 Quem creu em nossa pregação? Você tem sido um filho obediente? Uma filha obediente? Você tem atentado para os ensinamentos das escrituras? Você tem sido um praticante da palavra de Deus? Tiago também escrevendo lá na sua carta Ele disse que nós não podemos ser apenas ouvintes Mas nós devemos ser operosos praticantes da palavra de Deus Portanto, nesse dia Essa reflexão quer levar você a refletir A pensar Será que eu só estou ouvindo? Quantas pregações? Quantas mensagens? Dependendo do tempo que você já tem na caminhada cristã Mesmo você, meu amigo, minha amiga Está recebendo pela primeira vez, talvez Esta mensagem Deus está falando com você neste dia Mais do que você ouvir a voz de Deus A palavra de Deus O Senhor quer que você tenha uma resposta E sabe que resposta ele quer de você? Uma resposta prática Que você observará e praticará os ensinos da palavra de Deus Cuidado! Não seja apenas um ouvinte negligente Seja um praticante operoso da palavra de Deus Seja comparado com um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Vieram os ventos Vieram as tempestades Os rios transbordaram Mas aquela casa não caiu Por que ela não cai? Porque ela está edificada sobre a rocha Assim sou eu e você Quando, escutando a palavra de Deus Colocamos em prática no nosso viver Não estamos isentos das dificuldades Das tempestades da vida Mas firmados na palavra Haveremos de ultrapassar E de vencer A jornada que temos pela frente Que Deus te abençoe E abençoe a sua família A jornada que temos o avião Obrigado.